Esmaltação de zebrinha bem gringa pra hoje, hein? Comecei passando o Donana da Haskell, esse nude bem lindo, gente. Passei duas camadas dele, tá? E eu tô na primeira, mas depois eu venho com a segunda e sempre vou limpando os cantinhos pra melhorar a esmaltação. Ele sozinho já é lindo, mas agora eu venho com o casinha branca também da Haskell e depois com o Floresta Negra, esse esmalte preto e com o pincel de ponta bem fininha, a gente vai começar a fazer a nossa zebra. Esses três esmaltes resultaram nessa esmaltação e eu amei demais, gente. A Marcos Amiga me segue, hein?